Amém, boa noite irmãos, é muito bom estar aqui, momento tão precioso, momento tão gostoso, na presença de Deus, na casa de Deus, como eu sinto saudades de estar nesses momentos aqui e Deus tem sido muito gracioso para conosco em podermos ter essa oportunidade de estar aqui, de voltar aqui, vocês tem sido bênção na nossa vida, pastor Davi, pastora Mônica, todos que tem se aproximado de nós, temos assim sido contagiados, todos marcados por esse carinho, esse amor e eu estou muito feliz mesmo de poder estar aqui com vocês nesses dias, amém? Eu vim só, minha esposa Dulce não pôde estar, não pôde vir, está ali, pedi para colocar a foto, esse monte é o cartão postal lá da missão, está aí a Dulce, minha esposa, a pastora Dulce, mulher de Deus, tem sido bênção, tem um chamado de Deus para estar ali também, ela não é só uma esposa de um missionário, ela tem um chamado de Deus antes mesmo de nós termos um compromisso, o Stefano, uma bênção, um garoto sereno, ele está com oito anos, nasceu em Moçambique e o Raniel já é o contrário, ele é 220, ela acorda já pulando e dançando em cima da cama e já quer ir para o quintal e é uma bênção, a família que Deus tem nos dado, eu louvo a Deus, é realmente uma, é maravilhoso, eu amo demais minha família, é um lugar onde Deus tem nos cuidado, dentro desse relacionamento, dentro da nossa casa, amém? E espero que ela possa estar aqui na próxima vez, amém? Eu gostaria de compartilhar um pouco do trabalho, da missão lá em Moçambique, antes disso eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus, que está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, Diz assim, Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, porém, o maior é o amor. Um pouco antes, Paulo fala sobre, fala do amor como um caminho sobremodo excelente, e ele descreve uma das atitudes práticas, né, desse amor, é que ele nos leva, é, nos leva a, que ele não procura, né, os próprios interesses, e ele nos leva a cuidar, a procurar suprir, a procurar velar pelos interesses de outros, né, isso é uma característica do amor de Deus derramado em nosso coração. E, para mim, queridos, quando eu conheci o Evangelho, eu fiquei impactado, né, com o amor de Jesus, foi algo que transformou a minha vida, quando eu percebi o quanto que Jesus tinha me amado, o quanto Jesus me amava, foi uma experiência que gerou um arrependimento tão forte no meu coração, foi algo tão tremendo que marcou a minha vida, e eu, a partir dali, eu entendi que, aquele tamanho amor, ele precisava, no mínimo, de uma resposta de gratidão, e, e o amor de Cristo, ele realmente nos constrange, né, e a palavra de Deus diz que, o amor de Cristo, ele nos constrange, e julgando nós isso, né, que um morreu por todos, logo, todos morreram, né, ele morreu para que, que nós tenhamos vida, né, e, hoje, nós que vivemos, nós, em Cristo Jesus, nós precisamos viver para ele, amém? Então, essa verdade, esse amor de Jesus impactou o meu coração, de uma tal maneira, eu entendi, eu percebi, da onde o Senhor tinha me tirado, né, do império de trevas, né, para um reino de luz, e, e é o interessante, a gente se alegra muito com a libertação que o Senhor traz nas nossas vidas, né, e, nos alegramos, né, dançamos, e, e é motivo, realmente, de nós alegrarmos, na presença de Deus, pela liberdade que o Senhor conquistou, Ele nos arrancou, Ele nos tirou, Ele nos comprou, né, Ele nos tirou do império das trevas, mas Ele nos transportou para um outro reino, né, para o reino do Filho do Seu amor, amém? Então, nós temos dois processos, um processo de nos alegrar de ser alcançado pelo Senhor, e ser liberto pelo Senhor, amém? E estar na presença dEle, que tremendo estar na casa de Deus, irmãos, que tremendo estar aqui, nesse momento, louvando a Deus, né, é, é, sabe, bem-aventurado é aquele que o Senhor escolhe para estar nos atos do Senhor, para assistir, para contemplar a bondade do Senhor, amém? Então, tem essa maravilhosa graça de ser liberto, de Deus nos tirar desse império das trevas, mas tem a questão, o outro lado, que é estarmos num reino, um reino do Filho do Seu amor, alguém que entregou a sua vida por mim, por você, alguém que morreu para que você tivesse vida, amém? E que esse amor, ele, em nós, ele vai gerar a mesma atitude, amém? De entrega, ele quer gerar essa mesma atitude de renúncia, essa mesma atitude de, de nos colocar no, 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 em Jesus, no Senhor, para responder ao Seu chamado, para responder ao Seu propósito, amém? Então, o amor de Cristo nos constrange e nos tira desse, do império das trevas, eu sei de onde o Senhor me libertou, irmãos, eu sei de onde o Senhor me tirou, e é interessante, nesses dias, ontem, né, compartilhando do testemunho, não é algo muito comum, mas isso está fazendo bem para mim, que eu acabo lembrando melhor, né, da onde que o Senhor tem me tirado, né, de uma vida de escravidão, uma vida de drogas, uma vida de más companhias, vícios, e muito mais que me prendia, né, e Deus realmente teve misericórdia e eu pude conhecer ao Senhor, isso aconteceu em 96, eu tinha 18 anos, quando eu, que eu fui para Campo Verde, né, no Mato Grosso, conheci a comunidade Pão da Vida, o pastor Gessé, a pastora Eisa, eram nossos pastores ali, e Deus começou um processo, né, na minha vida, e foi um encontro maravilhoso com o Senhor, e tive, então, a oportunidade de, né, de servir a Ele, e conhecer esse tremendo amor, e foi isso que nos motivou a nos entregar, e Deus nos direcionou, Deus nos enviou para Moçambique, né, para essa nação, uma nação que foi colonizada pelos portugueses, uma nação que enfrentou a colonização, enfrentou guerra de independência, em 75 houve a independência, e o governo tentou implantar o socialismo, depois de dois anos desencadeou uma guerra civil, de mais 15 anos, por volta de 15 anos, uma guerra civil que arrasou com o país, em 92 teve o acordo de paz, então, começou as primeiras eleições, mas hoje o país, ele reflete essa condição, né, de miséria, uma condição de desestrutura familiar, não só a questão financeira de miséria, mas realmente famílias desestruturadas, né, uma pessoa de 41 anos, ou que nasceu no tempo da independência, hoje com 41 anos, ela viveu a metade da sua vida, nesse contexto de guerra, enfim, esse país tem realmente passado por uma condição muito difícil, né, mas Deus tem colocado no nosso coração o desejo de servir lá, e o Senhor nos enviou para lá, assim como há outros trabalhos lá, outros ministérios, outras missões, enfim, que tem semeado o evangelho naquele lugar, a igreja do Senhor está lá, e há um povo que realmente deseja conhecer mais o Senhor, e tem orado pela nação, e tem procurado ser luz naquele lugar, amém? Eu vou estar compartilhando, então, né, um pouco da missão, e nós temos trabalhado no apoio às igrejas locais, e no apoio social, nós entendemos que em meio a essa condição toda social, a igreja do Senhor, ela precisa ser luz, amém? Ela precisa ser realmente um farol para que possa atrair e que possa direcionar as pessoas, amém? Levar a elas a um conhecimento do Senhor, e mesmo nesse caos de crise, de dificuldade, de estrutura familiar, eles possam conhecer ao Senhor, e também nas áreas sociais, nós temos trabalhado e tem sido experiências muito, muito tremendas, né, de poder servir, de poder fazer a diferença na vida de pessoas que não tinham uma esperança, ou vivem em uma condição muito limitada, nós estamos ali há 12 anos, né, servindo a igreja, né, nesse trabalho, e eu louvo a Deus, porque a igreja no Brasil tem orado por nós, tem nos sustentado, tem estendido as mãos, e tem feito a diferença, amém? Estar lá é resultado da igreja ter nos enviado, é resultado da igreja no Brasil ter, estar orando por nós, estar nos cobrindo naquele lugar, amém? algumas áreas que nós trabalhamos na formação de obreiros, desculpa, agora sim, na área do apoio às igrejas locais, nós vamos ver algumas fotos, esse é um programa de formação de obreiros locais, né, o FOL, nós temos desenvolvido esse trabalho há alguns anos, e, como o pastor Davi estava comentando, a necessidade de treinamento, a necessidade de conhecimento da palavra é muito grande, as igrejas têm caminhado, mas há uma necessidade muito grande, uma carência muito grande, e os obreiros realmente, eles vêm de muito longe para poder participar de um treinamento, é um esforço muito grande, e essa foto que você está vendo aí, ela é numa formação de obreiros a 100 quilômetros da cidade, numa vila chamada Xicá, e nesse treinamento nós começamos com uma equipe de 40 alunos, 40 obreiros e pastores, e eles vinham de localidades diferentes, e esse treinamento, ele demora em torno de seis meses, e 40 pessoas inscritas, nós terminamos o curso, depois de seis meses, com 38 pessoas que permaneceram, que participaram. Então, um teve que mudar para a cidade, e o outro acabou desistindo, porque ele não conseguia ler e escrever. Então, você imagina como que eles valorizam, uma oportunidade de uma formação, de ouvir, de aprender mais a palavra de Deus. Então, nós temos visto, assim, uma sede muito grande. Aqui já é 80 quilômetros de Nampula, foi nesse lugar que eu conheci mais o Pastor Sabonete, o Pastor Sabonete, ele nos acompanhava nesse treinamento, e o Pastor Sabonete é uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito feliz, muito sorridente, quem conheceu ele lá, viu que ele é uma pessoa muito feliz, e ele ia comigo da cidade, eu pegava ele num certo, num determinado ponto, e nós íamos, então, para esse interior. E o Pastor Sabonete sempre uma alegria, e um dia nós recebemos lá uma oferta, e não era em dólar, irmãos, era em cereais, era em mandioca, era em minduim, as ofertas lá, muitas ofertas são assim, o pessoal, a equipe viu, o Pastor Pedro, pena que não deu para ver a foto do Pastor Pedro, recebendo uma galinha de oferta, foi muito bonito, então a oferta lá é assim, e nós recebemos ofertas lá, acho que foi um momento de encerramento, e eu fui até a casa do Pastor Sabonete, para descarregar essas ofertas. Irmãos, quando eu cheguei lá, foi logo no início que eu conheci ele, eu fiquei assim, calado, eu fui até em casa, calado, irmãos, ele estava vivendo numa casa, que tinha caído todas as paredes do lado, e ele só estava num quarto da casa, com aquela porta de madeira ali. E aquilo foi uma confusão na minha cabeça, tinha outra casinha, que ficavam alguns filhos dele, também uma casa totalmente precária, eu fiquei numa confusão, o que está acontecendo? Esse homem é um pastor, esse homem é um servo de Deus, o que está acontecendo? Mas ele sempre com aquela alegria, servindo ao Senhor, e aquilo nos constrangeu de uma maneira tremenda, uma maneira assim que nós procuramos ajudar ele, e ali começou, então, continuou um relacionamento, pessoas aqui no Brasil se dispuseram a construirmos uma casa para ele, mas aquilo me impactou muito, irmãos, aquela disposição, aquela alegria, ele indo comigo nos treinamentos, durante esses seis meses, cinco, seis meses, e nunca reclamando de nada, e sempre com aquelas dificuldades na sua casa. Então, é constrangedor, realmente, quando a gente vai para um lugar desse, e vê a disposição dessas pessoas, para a sede deles de aprender a palavra de Deus. Existe toda essa situação, como a pastora Mônica falou, de necessidade, mas existe a necessidade do conhecimento da palavra de Deus, A falta do conhecimento leva as pessoas a caminhos, realmente, de engano, então, há uma grande necessidade de apoio para essas igrejas. Nesse lugar, irmãos, tinha um senhor chamado Augusto Tumbase, ele está lá no meio com aquela jaqueta vermelha, camisa branca, esse senhor tem 63 anos de idade, ele vinha de 23 quilômetros de distância de bicicleta, uma bicicletinha pesada, aquelas bicicletas antigas, uma estrada de areia. Irmãos, durante esses seis meses, ele nunca faltou uma aula no treinamento. 63 anos, nos honrou muito aquilo. Foi realmente, assim, momentos que a gente via que nós irmos lá, dormirmos numa tenda, e ficar com eles lá, não se compara a disposição, a sede que eles têm de aprender a palavra de Deus. E eles, quando vêm para esses treinamentos, eles ficam na igreja, as igrejas são todas igrejas precárias, o pastor falou desse conforto tudo, como é bom, é muito gostoso, mas lá as igrejas, na maioria no campo, são precárias, são de pau e barro, coberta com capim, e eles quase não dormem à noite, eles passam cantando, é aquele coral, e a gente não tem energia, então à noite fica aquele céu maravilhoso, o céu na África é lindo, e aquele som daqueles irmãos cantando à noite, irmãos, sabe, não tem necessidade nenhuma que tira a alegria do Senhor de estar ali no meio daqueles irmãos. É algo maravilhoso, eu espero que você também possa ir lá, calma, um por vez, não vai todo mundo que não dá, mas, assim, é algo muito impactante, é algo muito tremendo, o que Deus tem nos dado a oportunidade de viver com aqueles irmãos, de compartilhar com aqueles irmãos. Uma das necessidades, também a falta de Bíblia, os irmãos, eles não têm Bíblia, uma Bíblia, ela custa, talvez, vinte e poucos reais, uma Bíblia mais barata lá, mas isso é bastante, as igrejas do campo, na maioria das igrejas, tem uma Bíblia só, então é uma carência enorme, difícil para o crescimento dos obreiros, para o desempenho do ministério, então é uma necessidade muito grande de Bíblia. Esse slide está... Ok. Hoje nós estamos com uma formação lá em Liupo, essa base que a pastora Mônica estava compartilhando, nós estamos focando esse trabalho nessa base, nos reunindo ali, ainda é debaixo do Cajueiro, mas tem sido muito bom reunir com aqueles irmãos, eles também têm vindo de localidades diferentes, ali nós vamos construir salas, vamos ter bibliotecas também, para que eles possam aprender mais e ter mais ferramentas de crescimento. Nós aqui temos uma oportunidade tão grande de conhecer mais da Palavra de Deus, tem uma biblioteca aí, uma livraria, tanto material, e eu gostaria de deixar uma palavra para você, que você valorizasse isso que Deus tem te dado. Amém? Valorizasse essa oportunidade que você tem de conhecer mais ao Senhor, de aprender, de estar na casa do Senhor. todo esse esforço que eles fazem para estar na igreja, irmãos, muitas vezes eles nem tiveram um lanche, nem tiveram um mata-bicho, o café da manhã para estar e vão almoçar tarde, para eles não tem hora para estar na casa de Deus, passam horas ali, naquele louvor, naquele calor, como o pastor hoje também comentou, e então eles são bem desapegados com essas coisas para estar na presença de Deus. Que isso também possa falar no nosso coração. Amém? Hoje nós estamos vivendo um tempo muito gostoso, de oportunidade de conhecer mais a Deus e que nós possamos realmente não colocar tanto impedimento para isso. Amém? Ali em Liúpo nós temos uma comunhão de pastores também, Deus tem nos aproximado de muitos pastores, temos acompanhado eles, feito seminários e ali Deus tem gerado um relacionamento muito gostoso, essa comunhão de pastores ali em Liúpo, ela está no início, começou, mas tem gerado uma alegria no coração dos pastores, porque é algo muito novo, os pastores se reunirem, estarem juntos e orarem juntos e eu creio que é algo muito grande que está começando ali naquele lugar. Quando a equipe e a Ina foram para lá, os pastores foram para lá, estiveram ministrando para esses irmãos e eles ficam marcados mesmo por esses momentos de aprender a palavra de Deus. Aí é o evangelismo, é uma ferramenta também de apoio às igrejas, nós projetamos o filme do Evangelho de Jesus lá no campo e tem sido benço porque no dialeto local as pessoas podem compreender melhor o Evangelho, muitos não conseguem ler, então tem sido uma oportunidade também de crescimento para a igreja local. Então é uma ferramenta que tem sido usada muito essa projeção do filme, as pessoas que nunca ouviram o Evangelho têm se achegado, pessoas vêm de longe, começam a ouvir a música, ouvir o projetor, o som e começam a ouvir de longe, começam a se achegar e é um momento muito maravilhoso, esse momento que as pessoas começam a ouvir ouvir o Evangelho de Jesus. Amém? Nós temos trabalhado no apoio social, na área da educação e essa área da educação, queridos, é uma área que tem nos, assim, nos comovido bastante, é uma, é uma, a condição das crianças estudarem, são, a condição é muito limitada, né, muitos, muitas crianças não têm o material escolar, muitos pais não têm condição de dar o material mínimo para as crianças, né, e isso também não incentiva elas a irem à escola, né, nós temos a oportunidade de, de, de trazer, né, para eles um material escolar, e muitos deles nunca receberam uma, uma régua, uma, uma caixa de lápis de cor, né, nunca tiveram uma, uma simples caixa de lápis de cor, nós começamos essa, esse programa, esse projeto de kit escolar, irmãos, começou com uma semente bem pequena, começamos com 20 crianças, né, dando 20, 20 kit escolar para, para essas 20 crianças, isso foi crescendo, nós fomos compartilhando, e cada ano, Deus foi levantando pessoas para nos ajudar, para, 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 suprir essas necessidades lá, e hoje nós, esse ano, 2006, com essa, com essa campanha, nós conseguimos distribuir 548 kits escolares, né, foi assim, algo tremendo, foi três escolas lá, do distrito de Liupo, que receberam, esses kits escolar, duas escolas de primeira, quarta classe, primeira, quinta classe, e mais uma escola recebeu o kit de primeira classe. Queridos, parece uma atitude muito simples, parece, parece algo muito simples, mas é um incentivo para essas crianças, elas vão para a escola, descalços, sem, né, naquela, mas naquela alegria de ter um material escolar para estar ali. As escolas são muito precárias, né, esse é o grupo de crianças que recebeu os kits escolares. As escolas, elas são muito precárias, também feitas todas de, de pau, né, e de, de barro, coberta com capim, não tem classes, cadeiras, as crianças, elas sentam em troncos para, para poder estudar, e, ali em Liupo, principalmente, que nós temos visto, né, há muitas crianças que não têm ido à escola, e nós, nosso desejo é que, que esse incentivo possa alcançar mais crianças, e mais crianças possam estar, realmente, sendo abençoadas e motivadas a estarem na escola, né, essas crianças, elas estão sendo cadastradas, elas vão ser acompanhadas na escola, ver o andamento delas, esse garoto aí, o nome dele é Chuva, né, Chuva, ele deve ter nascido no tempo da chuva, tem sabonete, né, que eu compartilhei com vocês, tem bolacha, tem muitos nomes, né, você pode escolher um desses, né, você que está aí, bolacha, sabonete, xampu, não, xampu não sei, eu estou tentando lembrar aqui, há muitos nomes, muito, muito engraçado, e, eu não sei, eles, acho que, viram, ouviram essa palavra, sabonete, não, sabonete é um nome legal, vamos dar o nome de sabonete, cheiroso, não é, eu acho que foi isso, aí nós estamos distribuindo uma Bíblia, um Novo Testamento, para, para as crianças de terceira, quarta classe, quinta classe, né, é o Novo Testamento, e, assim, também, esse Evangelho vai alcançando as famílias, né, a Bíblia, a família vai, com certeza, procurar, ter essa Bíblia, e ler a Bíblia, é um, é um presente que nós acompanhamos nesse kit escolar, bem, o Programa de Educação Pré-Escolar, PEP, né, o PEP Pão da Vida, acho que vocês já têm ouvido, né, essa unidade de pré-escolar, nessa vila de Liupo, né, esse trabalho, tem sido um trabalho maravilhoso, gratificante, com toda aquela necessidade na vila, a gente poder oferecer, né, uma qualidade de ensino para essas crianças, tem gerado um impacto muito forte, né, tem tocado as famílias naquele lugar, né, as crianças do PEP, elas, elas estão ali recebendo um letramento, elas estão recebendo alfabetização, elas estão ali recebendo evangelismo, material escolar, o lanche da manhã e o almoço, né, inclusive, isso faz muita diferença, nós estamos passando por um momento lá, em Nampula, principalmente no campo, de muita necessidade, muita fome, né, 2015 foi um ano muito difícil, houve chuvas no início do ano, acabou com muitas plantações, as pessoas não colheram, e muitas dependem da machamba, queridos, há pessoas passando necessidades, nós tivemos esse treinamento, nesse último grupo, que eu mostrei a foto, lá em Liupo, eu comecei esse treinamento, e eu gosto que eles se envolvam, eu gosto que eles valorizam esse treinamento, então eu procuro que eles tragam alguma coisa, que eles participem na alimentação, não que a gente não pudesse suprir tudo, mas para que eles também possam valorizar um pouco, então eu dei o arroz, a shima, a polenta, e eu pedi para que eles contribuíssem com o caril, caril é o molho, alguma coisa para eles fazerem, então eles se prontificaram, sem problema algum, mas dali uns dias, alguns treinamentos, eles já não conseguiram trazer mais, para contribuir, e eles disseram, olha pastor, está sendo muito difícil, é um tempo de fome aqui, nós não temos comida na nossa casa, é uma refeição por dia, e se o pastor puder nos ajudar, para que a gente possa ter esse lanche aqui, amém, senão nós vamos ter que aguentar assim mesmo, nós não conseguimos fazer essa contribuição, ou trazer esse alimento de casa, então, aquilo me impactou muito, porque a atitude deles não foi de, dizer, olha, se o senhor não nos ajudar tudo, então a gente não vai vir mais, ele disse, olha, se o senhor não conseguir, então nós vamos ver, vamos vir, e vamos ficar sem o almoço, e isso tem nos chocado bastante, tem muitas pessoas ao nosso redor, que tem passado fome, tem passado necessidade, pastores, líderes, pessoas conhecidas, eu compartilhava hoje com o pastor Davi, eu não gosto muito de compartilhar, porque, isso gera realmente uma tristeza no meu coração, e, e, e eu evito falar disso, evito bastante, porque, vai chorar, e também, talvez você vai chorar, e, mas a gente convive com pessoas, que realmente passam fome, esses dias, eu estava, o almoço estava quase pronto, é, eu só pedi, eu não consigo falar dessas, dessas dificuldades, irmão, a gente convive com muita dificuldade, eu nunca, eu procuro não, não falar sobre isso, é, o que na verdade, a gente precisa colocar isso diante de Deus, né, eu tenho chorado, na presença de Deus, por causa disso, é, eu estava, eu ia almoçar, um pouco antes, e, e, eu tenho, realmente, sempre agradecido ao Senhor, pelo suprimento, né, pelo alimento, que está sobre a mesa, como gratidão, porque a provisão vem do Senhor, mas, muitas vezes, eu tenho me sentido hipócrita, né, porque, às vezes, a gente tem uma fartura ali, de alimento, mas, a gente sabe que, há pessoas do nosso lado, que estão, realmente, passando fome, é, e, nesse dia, veio um pedreiro, né, um pedreiro, que trabalha, muito tempo com a gente, um pedreiro, um profissional, né, uma pessoa que, que, que faz, ele, inclusive, ele construiu, a nossa casa, ali, dias atrás, ele tinha feito um muro, reformado o muro, lá de casa, e, pessoa que trabalha bem, recebe, e ganha o seu dinheiro, mas, depois de uma semana, duas semanas, ele chegou e, bateu no portão, foi nesse momento, que o nosso almoço, estava quase pronto, ele, ele chegou barbudo, chegou magro, quando, quando eu abri o portão, eu até me assustei, eu conheci ela há muito tempo, e eu falei, Paulo, o que que está acontecendo, o que que foi? Pensei que ele estava doente, ele falou, pastor, desculpa pastor, estou precisando de ajuda, desde que eu saí daqui, não arrumei nenhum emprego, e faz dois dias, que a gente não consegue, não cozinha nada lá em casa, é um pai de família, então, a gente tem convivido, com essa realidade, ao nosso redor, e, realmente, hoje, o pastor David, estava falando, que, a nossa crise aqui, ainda, é uma fartura, para muitas pessoas lá, e, isso, não é só uma pessoa, irmãos, são pastores, são obreiros, e, e, que tem enfrentado muitas dificuldades, essas crianças, irmãos, que estão nesse programa, elas recebem o café da manhã, o lanche da manhã, e o almoço, isso faz uma diferença enorme, para elas, não é? Os trabalhadores, na missão, eu vejo que, quando é o período de férias, que eles não, tem a refeição, eles voltam magro, para, na época de refeição, na época do trabalho, então, há situações, realmente, que tem mexido muito, nosso coração, e nós temos, orado, para que a gente possa, não só compartilhar a palavra, mas também compartilhar o pão, para que a gente possa ajudar, nesse sentido, nós temos, ali, esse programa de educação, temos duas salas, construídas, essas crianças, estão, tendo essa oportunidade, de educação e cuidado, e, tem sido, maravilhoso, não é? Temos, 60 crianças, 30 crianças, no jardim, tem 30 crianças, no preparatório, não é? Recebendo, essa, essa instrução, essa, essa pedagogia, toda bíblica, não é? Baseado na palavra de Deus, não é? Uma semente, está sendo semeada, no coração, dessas crianças, elas estão levando, essa semente, para as famílias, ali naquela vila, e esse é o propósito, que através dessas crianças, as famílias sejam alcançadas, não é? Os missionários educadores, eles visitam as famílias, eles visitam, não é? As crianças, e oram com a família, e muitas famílias, tem, é, recebido o evangelho, através, dessa, dessa oportunidade, não é? Através dessas crianças, não é? Essas crianças, tem muitos testemunhos, que nós já ouvimos, não é? Há um testemunho, de uma criança, que, do programa de educação, pré-escolar, que a mãe, estava doente, e já fazia, uns dois dias, e a criança, dizia ao pai, é só orar, papai, é só orar, que ela vai ficar bem, o pai não dava atenção, enfim, a família, não conhecia, o evangelho, e ela dizia, é só orar, vamos orar, e eles não deram atenção, no terceiro dia, então, essa criança, o pai entrou, e viu, essa criança, estava orando com a mãe, uma criança de quatro a seis anos, não sei a idade dessa criança, ela estava orando para a sua mãe, e naquele dia, a mãe levantou da sua cama, ela foi restaurada, e aquilo foi um testemunho tremendo, na casa, eles estavam ouvindo, ouvindo aquela criança pedir para orar, e de repente, ele vê essa criança orando, e a mãe foi restaurada da saúde, então, nós temos visto que, amém, glória a Deus, nós temos visto, que o evangelho, tem sido, semeado, através da vida dessas crianças, e há um caminho, eu creio que Deus, vai nos levar, para alcançar muitas famílias, naquele lugar, amém, essa é a salinha, de aula, toda arrumada, aí estão os missionários educadores, o Samuel, é, é um missionário educador, nós temos cinco missionários educadores, quatro missionários educadores, o Samuel, o Gito, o Gito é o segundo, o Gito, ele, eu conheci ele, num treinamento, de obreiros, lá em Liupo, ele era novo convertido, e ele foi para esse treinamento, o Gito era um cortador, de tábuas, eles, tem aquele, corta as toras, corta, no serrote, e, e ele foi para esse treinamento, ele era novo convertido, esse treinamento, não é para os novos convertidos, é para obreiros, das igrejas, e pastores, mas, ele teve essa oportunidade, na igreja dele, alguns não tinham, tiveram a, a disposição de ir, e ele se prontificou, e foi para o treinamento, ele vive, a 12 quilômetros, de Liupo, dessa vila, e ele foi para esse treinamento, durante seis meses, e o Gito, realmente teve uma, essa oportunidade, de conhecer o Evangelho, foi, foi algo que, transformou, a vida dele, né, um novo convertido, recebeu essa, essa formação, porque, é o conhecimento da palavra, mas é muita administração, na área do caráter, do relacionamento com Deus, de abandonar as tradições, né, de quebrar as cadeias, que tem prendido, né, a vida deles, né, que tem impedido eles, de entrar na perfeita vontade de Deus, e o Gito, então, depois desse treinamento, ele teve outras oportunidades, estar próximo da gente, participou de outro treinamento, para missionários, educadores, e hoje ele está, lá na missão, né, é um obreiro, uma pessoa de referência, para nós, lá, o Gito, ele andou, durante um ano, ele andou 12 quilômetros, de bicicleta, né, para, os primeiros dias, ele andou a pé, 12 quilômetros, para estar na unidade, e 12 quilômetros, para voltar, a sua casa, né, durante alguns dias, alguns meses, ele andou a pé, depois nós compramos, uma bicicleta para ele, e, naquele 2014, ele não faltou, nem um dia de aula, irmãos, né, um ano todo, nessa, nessa, nessa disposição, incrível, né, de andar, essa distância, e um zelo muito grande, pelas coisas de Deus, pelas crianças, em 2015, nós conseguimos ofertar, uma moto para ele, então, ele começou a ir de moto, para, para essa unidade, para a Liupo, e agora, ele está construindo, estamos construindo, uma casa para ele, ali, na vila, para que ele possa estar, mais próximo, estar cuidando mais, das crianças, do pastoreamento, das crianças, o Gito, ele era juntado, né, com muitos casamentos lá, e hoje, ele é casado, no civil, ele casou na igreja, então, tem sido um testemunho, para as famílias, como missionário educador, como um pai de família, né, tem sido, tem gerado um impacto isso, né, lá, naquele lugar, é uma benção, o Nikisi, né, Nikisi, também é um nome bonito, né, Nikisi, não é nome de passarinho, não, né, Nikisi, na verdade, o nome dele é Nikisi, naveliquito, é um nome engraçado, né, é muito querido, Nikisi, a equipe teve oportunidade de conhecê-lo, e é um rapaz muito especial, ele está, já terminou, digamos, acho que é o segundo grau aqui que fala, né, ele terminou, e ele está pronto para entrar numa faculdade, nós vimos a faculdade, que ele pode participar nos finais de semana, eu creio que no ano que vem, nós vamos conseguir encaminhar ele para uma faculdade, nós temos um desejo de implantar uma escola ali também, de primeira, segunda, terceira, até quinta classe, então nós estamos preparando também esses, 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 esses obreiros, para que eles possam também cuidar disso, e novos obreiros virão para o, para esse programa missionário educador, bem, deixa eu mostrar mais algumas, algumas fotos, né, aí, essa turma, de, 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 os graduados, né, de 2014, irmãos, vocês precisam ver a alegria dessas crianças, colocar essa, essa roupa toda, lá é, é uma moral usar uma roupa dessa, né, uma formatura, o dia de formatura nas faculdades, irmãos, você vê só gente desfilando na, na, na rua com, com essas roupas, né, aquele calor tudo, eles estão ali, então as crianças, irmãos, quando que uma criança dessa teve, essa oportunidade, né, de pôr aquela, aquela roupa toda, irmãos, é uma honra tão grande, né, é tão gostoso ver a alegria deles, né, e ali eles estão sendo graduados, né, no, no preparatório, é, é muito gostoso, eles ficam dois anos conosco, né, mas a gente tem realmente, assim, um peso para que a gente possa continuar o trabalho com eles, né, e eu creio que Deus vai nos levar a isso, em nome de Jesus. O pastor Davi, estava junto nessa, nessa graduação, ele está aí com, com o, com o João, né, o João, é o João, o João, ele chamou a atenção nossa nos primeiros dias de, de aula, ele recebeu o alimento, e ele comeu tudo, escondeu o prato, e foi, fez um, uma cena mesmo, para, para ganhar mais, né, e eles ficaram até confusos, acharam que ele não tinha recebido o alimento, né, ele comeu duas vezes, o João, toda vez que eu, que eu vou brincar com ele, né, eu falar com ele, eu falo, você, cuidado, hein, não pode comer demais, então, aí o pastor Trajano, essa é a Glória, né, a Glória, é uma menina muito querida, lá nós temos uns nomes muito interessantes, tem a Glória, tem a Paciência e tem a Esperança, amém? A Paciência e a Esperança, realmente falou muito no nosso coração, né, tem tudo a ver, tem tudo a ver o nome delas com, com tudo aquilo, né, Paciência e Esperança, né, e a Glória também, né, Glória, né, que a Glória de Deus está manifestando naquele lugar, aí a equipe, né, e esse ano vai mais uma equipe para lá, vai ser uma bênção, aquele lugar é muito especial, a pastora Mônica comentou, irmãos, esse lugar, é um lugar encostado da vila, esse lugar era um lugar realmente escuro, né, era um lugar onde muitos ladrões fugiam para lá, quando eles cometiam algum roubo, algo assim na vila, e era um lugar onde realmente se invocavam os espíritos, né, as pessoas tinham medo de passar ali, né, as pessoas falam que era um lugar realmente onde os espíritos maus viviam, os espíritos viviam ali, e nós começamos a preparar aquele lugar, e hoje aquele lugar realmente é um lugar de luz, um lugar de bênção, onde habitou as trevas, ali veio reinar a luz de Jesus, amém, e isso tem sido um testemunho lá naquele lugar, quando nós começamos a construir, o pedreiro mesmo, ele percebia opressões naquele lugar, então realmente era um lugar de trevas, né, esse é o Emane, Saló e Filisberto, o senhor Emane, o senhor, desculpa, Saló e o senhor Filisberto, esses garotos, eles estiveram desde o princípio conosco, já passaram pelos dois anos, e hoje eles estão no programa de kit escolar, e eles também tem participado do culto das crianças, logo eles vão ser uns obreiros lá, amém? Eu espero também trazer o Gito para vocês conhecerem, amém? Vamos trazer o Gito aí, para estar com a gente, quem sabe, amém? Esse é o treinamento de 2015, desculpa, a graduação de 2015, aí nós estamos já em 2016, a nova turma, são 30 crianças no jardim, 30 crianças no preparatório, foi muito lindo, a Duce preparou todo aquele ambiente tão gostoso, tão bonito, são crianças desse ano, esses não sei o nome ainda, aí eles estão recebendo o mata-bicho, mata-bicho é o café da manhã, é para matar o bicho mesmo, matar o bicho da fome, e para antes de entrar na escola, aí eles recebem o pão, o chá, e ainda estamos nesse ambiente da área, mas logo nós vamos ter um refeitório para eles, aí eles estão recebendo o almoço, alguns são mais rápidos, pode ver que o pratinho da coleguinha lá já acabou, a outra está mais devagar, está até suada, tadinha. Eles sambam, bão no garfo, sambam de garfo. essa então será a cozinha e o refeitório, está em construção, nós precisamos concluir essa cozinha, é um alvo para esse ano, e eles vão ter um espaço então para poder ter essas refeições, um ambiente mais limpo, onde também podemos cozinhar, preparar os alimentos com uma higiene melhor, nessa cozinha e refeitório. também temos algumas prioridades para esse ano, que é terminar essa cozinha, e também nós temos alguns projetos de sustentabilidade, o nosso sustento tem vindo das igrejas locais, de pessoas, irmãos, amigos que têm sustentado a missão, mas nós temos um desejo de realmente gerar alguma sustentabilidade naquele lugar. nós compramos uma moageira, um moinho, o moinho é uma moageira, são duas máquinas que vão moer milho para fazer a farinha, o pessoal tem o consumo de farinha, de polenta, é muito grande, então eles plantam milho e vão lá na moageira para moer. Então, nós vamos poder atender, em primeira mão, fazendo a moagem desse milho, vai gerar um retorno, mas também, numa segunda fase, nós queremos fazer, ensacar a farinha, moer, e para que isso gere uma sustentabilidade. É um projeto de sustentabilidade na missão, nós já temos as máquinas, agora vamos construir o galpão para poder implantar isso. Esse projeto está dentro de um outro projeto de apoio à agricultura. Nós queremos apoiar esses pastores, esses obreiros, que todos eles estão no campo plantando, sobrevivem da agricultura, e às vezes, por causa de semente, por causa de ferramenta, eles não conseguem ampliar a sua área de produção. Então, o desejo também do nosso coração é que a gente possa cuidar dessa área, estar apoiando eles nesse sentido, que eles possam crescer na palavra do Senhor, mas também que eles possam ser supridos onde eles estão, que eles aprendam que Deus pode abençoar ali, na terra deles, que eles podem produzir, e nós queremos também alcançar essa área na missão. Há outros projetos dentro dessa esfera de suprimento, de gerar recursos, porque a falta de emprego, a falta de opção de recursos é muito grande. Então, é muito bom trabalhar com os obreiros, com os pastores, mas conviver com eles na necessidade é muito difícil. Se fosse só aqueles momentos de alegria na igreja, de ensino, amém? Mas há momentos que você convive com eles nessa necessidade. Então, que o Senhor possa nos dar direção e alcançarmos também essa provisão na vida deles. Aí é uma planta da primeira fase da construção, está ali essa sala, que já está construída, temos um parquinho ao lado, temos a outra sala que vai ser informática e artesanato, corte e costura, nós temos também um projeto de sustentabilidade, que é o Capulana. A Capulana é a marca que já está registrada aqui no Brasil, mas ainda a logística precisa melhorar, precisamos avançar nisso, mas tem sido também uma sustentabilidade para nós lá. Essas roupas bonitas aqui que eu estou vestindo, que deixam a gente mais bonito, é nós que confeccionamos elas lá na missão. Então, é um projeto de sustentabilidade. E ali nesse lugar a gente quer desenvolver, então, esses programas, tanto de apoio às igrejas locais, termos ali mais ferramentas de formação de obreiro, de apoio a esses pastores, e também na área social. Glória a Deus. Queridos, foi um privilégio estar compartilhando com vocês, e eu gostaria realmente que vocês refletissem sobre essa realidade que nós temos visto, que esses irmãos viverem em Moçambique, e que você olhasse realmente para a nossa realidade, e, por um lado, nós sermos gratos ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, pelas oportunidades que nós temos, o suprimento que Deus tem nos dado, mesmo em um momento de crise, que nós temos que realmente orar e vencer isso, e estabelecer a justiça de Deus, e nós cremos que isso vai acontecer, mas há condições bem piores do que essa, e que nós precisamos estar orando. Amém? São nossos irmãos, são pessoas que estão testemunhando o Evangelho naquele lugar, e nós podemos orar por eles. Amém? Eu gostaria do pastor Davi, há um texto de Salmo 65, que diz assim, seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, ou faça resplandecer sobre nós o rosto, essa é uma verdade, uma necessidade que nós temos da benção de Deus sobre nossas vidas, e quanto mais nós aprendemos a depender de Deus, mais nós vamos usufruir dessa presença de Deus, para que Ele realmente possa manifestar nas nossas vidas, na igreja, a sua glória, e nós sejamos luz realmente. E a segunda, o segundo passo, o segundo texto fala, para que nós sejamos realmente um testemunho, para que se conheça na terra o caminho do Senhor, para que se conheça nas nações o caminho do Senhor. Então, isso não envolve só nós aqui, mas também envolve as nações, Deus quer nos levar às nações, para tocar às nações, e que a igreja realmente pode levar essa luz, essa salvação em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos. Obrigado. 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 Obrigado.